Concentre-se. Sobreviva. E aí? Vou trazer mais um vídeo de uma partida que eu me dei bem. Por sorte, velho. Essa arma aí que tu tá vendo é a R-870. Esse cara foi no susto. Eu nunca sei. Bom, já disse, né? Nunca sei onde é que tem gente vindo. Então, né? Vamos... Vamos dar uma avançada rápida. Foi entrar ali dentro, mas olha só isso. Olha a cagada. Ou sorte que ele teve, né? Caralho, velho. Olha aí, o cara... Não. Vou pegar aquele ali, mas não deu. Fui me esconder, né? O cara se jogou. O cara se jogou se atirando. Tá. Vamos avançar rapidinho. Aqui dentro não tem ninguém, tá? É... Peguei um na sorte. Tô tentando... Atirar. Tô praticando essa de atirar em intervalo mais curto. Mas acho que já peguei a mãe. Olha isso, velho. Olha isso. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... É, eu vi o cara subindo ali, mas... Só vi agora na gravação. Mano, olha aí. Cara... Eu não sou bom, mano. Eu não sou bom, cara. Foi sorte. Deixa eu ver. Então fui pegar mais um. Peguei um aqui. Agora nossa Lightning Strike. Peguei esse. Mais esse. Uma dica. Se tiver... Vissarque Orbital... E... Lightning Strike. Use o Lightning Primeiro. Olha isso. E o cara não pegou. Ah... Mas não tinha como sair dali, velho. Vai ser mais um. Só consegui um. Só um. Mas tudo bem. Um velho. É, o resto... O AGR fez o trabalho. Peguei. Ah, o cara conseguiu o Double Kill ali. Ah... Eu não sabia o que fazer. Ah, mas velho. Eu só... Tô postando esse vídeo porque eu empilhei corpos ali naquela casa, tá ligado? Dois AGRs, cara. Dois AGRs, cara. Tem coisa pior que isso. Já sei. Load Star. E eu achei que acertou o cara ali. Vamos lá. Avançar rapidinho. Ataque sumiu aqui. Opa. Achei que era inimigo aqui. Tinha ninguém? Cara, isso não lembra o Simpsons? Enfim. Continuando. Eu tô... Eu tô usando o Ghost. Até porque, né? O Ghost só funciona quando tu tá se mexendo. Como eu tava me mexendo toda hora, né? Por que não usar? Acertei. Até porque... Até porque, né? O Ghost... O Camper usa muito o Ghost, velho. Mas esse Ghost aí funcionou melhor. Mano, mano. Pera aí, pera aí. Olha isto. Tá. Não deu. Andai câmera lenta. Olha aí. Eu queria ter a risadinha do Chris Movie, velho. Mas deixa quieto. Que eu li foi épico. Se tu fez isso... O que eu mostrei... Diz aí nos comentários. Eu não vi o cara ali atrás, então... Foi sorte. Peguei aquele ali também. Ah, é? Baixa confirmada. É... Kill Confirmed é muito fácil pegar Kiss Trick. Eu quero ver tu pegar Dogs e Swarn, né? É... O cara tem que ser Jedi. Mas tudo bem. Tem gente que consegue. O Chris Movie consegue, né? Se eu fosse um jogador... Um super jogador que nem o Chris Movie... Sage, Ravage, Funk, Black Cat... Eu ia botar os... Besite, Orbital, Swarn e Dog, velho. Aí sim. Que aí fica foda. Só os Kiss Trick máximo. Bom... Aí eu hackeei. Hackei bonito. Deixa ele me vingar. Aí cabossa. Aham. Headshot. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Ai ai ai. Hackei aqui também. Também eu não sei... Não dá pra saber se tem cara chegando ou não. E eu hackeei aqui também. Minha mira congelou. Na verdade é um lag, cara. Internet no Brasil é muito... Ruim. Os tuque americano que mora aí no Canadá, Estados Unidos, etc, velho. Tua internet é ótima. Não tem essas travadinhas. E o cara tá atrasado. Aqui no Brasil tem, cara. Porque o Brasil não é tudo de ruim. A única coisa que salve é as paisagens. Que eu não sei quanto tempo vai durar. E o cara me pegou por trás. Queria saber onde ele tava. Mas tudo bem. Vamos lá. Estamos vencendo esta luta. Foi na sorte que eu peguei ele. Peguei. Baixa confirmada. Quase lá. Mais força. Putz, velho. Eu queria saber o que foi que me matou mais. Eu tô com preguiça de ver. Então, a partida tá chegando no fim. Dá like no meu vídeo. Bom, avalia o vídeo. Deixa teu comentário. E se inscreve no canal. Eu me tentava pegar ali, mas não deu. Aí, cara. 41 barra 10. É... Bom... É culpa do AGR. E dos keystreaks, né? Tipo... O cara só... Bom... Os youtubers, tipo Funk e Black Cat. Só se consideram jogar bem quando eles matam bastante com a própria arma. Keystreak, velho. Qualquer um consegue se mandar bem. Eu não vou dizer que joguei bem. Fui razoável. Então é isso. É isso aí, velho. Enfim, tchauzinho. Se tu quer fazer cosplay e não sabe como. Dá um confero nesse site aí, velho. Vai ajudar bastante.